Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já tô aqui tomando meu café da manhã, mas querendo ali, ó. Você viu ali, né? O quê? Rosquinha. Ah, não deu nem confiança. Donas. Uhum. Ó. Que sono, maizinha. Ó. Ó, me trocaria. Ai, que confortável que tá o colo do pai. O que é essa? Será que é a luz que tá te incomodando? É só. Nossa, que cheirante. Cheirão de bosta com cigarro. Cheirão de bosta com cigarro, hein, Magara? Ei, eu tô morrendo agora. Você tá cagando? Não, eu tô... Mentira, você tá sentado. Eu entrei pra você sentada. Magara? Oi. Tá cagando? Não. Tô lá, mãe. Trouxe antes um negócio aqui pra você. Trouxe? Trouxe. O quê? Um rolo de papel higiênico. Pra você limpar a magaria. Estou indo almoçar agora. Saladinha e frango. Apetite. Avental. Nossa, eu tô toda descabelada, meu Deus. Beijo mais. Quem chegou? A princesa da minha vida. Animada, filha. Oi, 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 mamãe. Que delícia. Gostava. E agora eu tô aqui passando um reboque na cara pra ir embora, né, gente? Do sal. Parte casa. Chegou a hora de despedir daqui da maternidade. Gente, agora tá tudo acabado, mas eu vou postar a foto pra vocês de como tava antes. E vou mostrar pra vocês as lembrancinhas. Dentro desse saquinho aqui, isso tudo aqui é com fio de ouro, ó. Ó, isso aqui em volta, a Maria Flor, isso aqui em volta. Dentro desse saquinho, veio esse porta-jói aqui, ó. Você vai colocar anel aqui em cima. Maria Flor escrito. E aqui pra colocar pulseira, sabe? Que eu gosto muito de pulseira. Esse negocinho aqui também que tem papeizinhos dentro. É papeizinhos que fala, né? Pra anotar. Esse pacotinho de biscoito, que é uma delícia. Tinha esses docinhos aqui também, que já, né, frito de chocolate, ó. Tudo feito com muito carinho, ó. Bem nascido, que fala. Olha, tudo com a estampa da Maria Flor, tá vendo? Tudo, tudo, tudo com a estampa da Maria Flor. A flor dela, que a gente fez pra ela. Ó, demos esses jarrinhos aqui também. Coisa mais linda do mundo. Super delicado com a flor da Maria Flor. Que é mais esse saquinho. Feito pra pessoal levar. Colocar tudo aqui dentro e levar, tá vendo? A gente ficou tudo muito, muito lindo. Eu vou deixar no próximo story as fotos. Ó, pra vocês verem como tava. Ai, ficou tudo muito lindo. Graças a Deus. Preparamos aqui Nossa Senhora do Parto. Pra... Pras avós, pras bisas, pros pais. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Ficou tudo maravilhoso. Ó. Eu preciso fazer um agradecimento mais que especial pra Bruna. Que foi quem organizou tudo aqui pra mim. Ela organizou a maternidade da Maria Alice. E veio organizar da Maria Flor. Galera, só vocês terem ideia. A gente colocou até... A gente, assim, ela, né? Colocou até adesivo no chão. O chão era todo daquele jeito lá, ó. De pedra. E aí, modificou até o chão pra ficar mais harmônico e tudo. Então, quem tiver interesse, né? De organizar a maternidade e tudo. Decorar só essas coisas. Vou deixar a roupa da Bruna aqui. Fez da Maria Alice. Fez da Maria Flor. Se a gente ver o próximo filho, se Deus quiser. Vai ser ela de novo. É isso, Bruna. Um beijo. Muito obrigada, amor. Nota milhão.